E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre regulador de tensão. Circuitos reguladores de tensão são muito comuns aí em aplicações de eletrônica. É claro, em aplicações de potência os reguladores de tensão também estão presentes, mas em aplicações de eletrônica eles são sempre necessários para alimentar os circuitos com uma tensão regulada, tanto circuitos analógicos quanto circuitos digitais. A gente pode listar inúmeros circuitos reguladores de tensão existentes, mas a gente pode dividir dois principais tipos os reguladores do tipo chaveados e os reguladores lineares. Os reguladores chaveados são reguladores mais sofisticados, que utilizam chaves operando em alta frequência. Aí a gente consegue ter grandes valores de rendimento, muito utilizados em aplicações de maiores potências. Os reguladores reguladores lineares, que estão alinhados com o nosso tópico de hoje, são os reguladores clássicos aí, utilizados ao longo de muito tempo e também utilizados nos dias atuais, principalmente em aplicações de baixa potência. O que esses reguladores têm de características? Utilizar um elemento operando na região linear, normalmente um transistor. Então, o transistor BJT, quando opera na região linear, ele conduz parcialmente. Ou ele não conduz completamente, ou ele basicamente não está em corte, não está desligado. Então, ele está no meio do caminho. Isso faz com que nós tenhamos uma queda de tensão nos terminais do transistor, fazendo com que o transistor dissipe muita energia. Infelizmente, esse é o lado negativo desse tipo de regulador. Nós, dependendo da aplicação, conseguimos boas eficiências, mas quanto maior a potência do meu circuito, ou a potência da minha carga, que eu estou fornecendo energia, menor será o rendimento do meu regulador linear. Mais esse elemento, no caso aqui, nós temos um circuito básico, representativo apenas, mas mais esse elemento irá jogar a energia fora. A gente pode comentar, então, que nos dias atuais, os reguladores lineares, eles têm suas aplicações mais limitadas, mas ainda são muito utilizados aí em circuitos eletrônicos, principalmente. A gente pode listar duas funções principais. Eu coloquei elas aqui. A primeira delas, a função principal de um regulador, independente se é chaveado ou se é linear, é manter a tensão de saída ou a tensão na carga fixa, se a resistência ou a impedância da carga variar. Então, se eu tiver variação da minha carga, eu, da resistência da carga, eu vou mudar a corrente. Muitas vezes, mudando a corrente, nós acabamos diminuindo ou aumentando a tensão da fonte. Isso porque a fonte, né, de alimentação, ela tem uma resistência interna. E aí, a queda dessa tensão, a queda de tensão dessa tensão interna pode aumentar ou diminuir. Então, é desejável que a minha tensão fique fixa, mesmo que eu varie essa resistência. Se eu começo a colocar mais resistências de carga aqui, criando mais circuitos para serem alimentados, essa tensão deverá ficar fixa. Um outro objetivo também é fazer com que essa tensão regulada na saída, ela se mantenha regulada se a tensão de entrada variar. Então, aqui a gente tem a representação de uma tensão de entrada, VI. Se essa tensão oscilar, né, para mais ou para menos, a minha tensão de saída deve ser fixa. Na grande maioria dos circuitos eletrônicos, nós não desejamos, de forma alguma, que a tensão de alimentação seja variável, porque isso irá influenciar no funcionamento do nosso circuito. Dessa forma, nós precisamos regular. Então, esses circuitos reguladores estão presentes ou nas próprias fontes, ou nos circuitos dedicados aí, que são construídos com funções específicas. Aqui, né, vale reforçar que esse circuito que a gente vai analisar é o circuito mais básico regulador de tensão. Nós temos outros circuitos aí, mais sofisticados, usando mais componentes em arranjos mais complexos, né, com características melhores. Mas esse circuito serve de base para que a gente possa entender como funciona aí um regulador de tensão, suas principais características e, né, mostrar a função do diodo zener. Nesse caso aqui, o nosso diodo zener é o elemento regulador de tensão. A gente já viu isso em outras oportunidades. Ou se você é robista, estudante, né, cursando aí algum curso de eletrônica ou engenharia, você já estudou o diodo zener. E o diodo zener, a gente lembra que ele é o regulador básico, né, o elemento básico de regulação que mantém a tensão nos seus terminais fixa, mesmo que a corrente variar em uma faixa de valores entre z máximo e z mínimo. Então, existem diversas limitações naquele circuito básico com o zener, em que a gente tem o zener e um resistor e a carga. Dessa forma, a gente pode trabalhar com o zener, utilizando outros componentes para que a gente possa conseguir maiores capacidades de corrente, melhores rendimentos, maior diversidade de tensões. Dessa forma, a gente pode construir circuitos mais elaborados, utilizando amplificadores opressionais ou utilizando circuitos dedicados para regular tensão, como acontece aí na família dos 78XX da vida, né, entre outros reguladores aí famosos que existem e que nós utilizamos nos nossos pequenos projetos de eletrônica. Bom, então, falando do nosso circuito, fazendo a análise matemática aqui, né, a gente, primeiramente, tem que entender que o diodo zener, ele está, né, amarrado na malha de saída. Vejam aqui que o transistor, eu tenho a entrada, né, o meu sinal de entrada, a tensão está sendo aplicada do coletor para o ground, para a minha referência, para o terra, e a saída, que é a carga, ela está ligada no emissor para o ground, para o terra. Então, o transistor, ele está em série, nós temos a fonte, o transistor em série e a carga. O transistor terá a responsabilidade ou a função de variar VCE para manter a tensão de saída fixa, né, se a tensão de entrada aumentar ou diminuir. Então, a base de regulação para que essa tensão de saída seja fixa é a minha tensão zener. Eu não coloquei ela aqui, né, é a tensão aqui em cima do meu diodo zener, que eu vou chamar de VZ. É a tensão desse ponto para o terra. Então, a tensão zener, ela é a nossa base. Mas vejam que na malha de saída, nós temos o zener, uma junção base emissor, VBE. Eu vou colocar aqui para ilustrar uma tensão VBE. Considerando o transistor de silício, essa tensão será aproximadamente 0,7. E nós temos a carga. Então, fechamos a malha. Se essa tensão é fixa, e aqui eu tenho uma queda de 0,7, Então, eu posso dizer que a tensão de saída será a tensão zener, que é fixa, que é o meu regulador, menos a junção base emissor, que é 0,7 volts. Eu vou colocar de cá. Então, a tensão de saída será a tensão VZ, tensão zener, menos a tensão base emissor. Então, eu posso dizer em outras palavras que a tensão de saída é a tensão zener, menos o valor de aproximadamente 0,7 volts. Dessa forma, a gente também pode dizer que a corrente em cima da minha carga, né? A corrente que a minha carga drena é a própria corrente de emissor. Então, se a corrente que a minha carga drena é a própria corrente de emissor, eu vou escrever isso aqui, corrente da carga é igual a corrente de emissor. Outro detalhe importante é que a relação dessa corrente, né, com a resistência, nós temos a tensão. Aqui a gente pode aplicar a lei de Ohm, né, perfeitamente. Então, eu posso dizer que a corrente na carga, ela é basicamente a tensão de saída dividido pelo valor da resistência de carga. Certo? Agora, se eu falei que IE é igual a IRL, então posso dizer também que IE é igual a VO ou Vout dividido por RL. Outra aproximação que a gente faz quando a gente utiliza o transistor é dizer que IE é igual a IC. Por que isso? Porque essas correntes são muito próximas, porque existe uma relação de beta vezes. Se a gente lembrar, vou escrever de cá, né, o beta do transistor é o ganho de corrente. É a relação da corrente de coletor pela corrente de base. Isto é, em outras palavras, quantas vezes a corrente de coletor é maior que a minha corrente de base. Então, eu posso dizer que, escrevendo aqui, IE é praticamente igual a IC. Isso aqui é uma regrinha que a gente sempre utiliza, considerando, né, que a corrente de emissor, ela é praticamente igual a corrente de coletor, porque o beta é um valor alto. Se o beta é um valor alto, a diferença aqui é grande entre essas duas correntes. E o IE é a soma dessas duas correntes. Então, um valor muito alto somado com um valor muito baixo é praticamente um valor muito alto. Então, a gente faz essa aproximação, dizendo que IE é igual a IC. Dessa forma, a gente tem, então, condição de encontrar o IB. O IB não é a relação de IC dividido por beta? Se a gente observar aqui, para encontrar o IB, eu poderia passar ele para o lado da igualdade, multiplicando e pegar o beta e passar dividindo. Então, a gente pode escrever que a corrente de base desse circuito será igual a corrente de coletor, e a corrente de coletor é igual a de emissor, e a corrente de emissor é a corrente de carga, certo? Dividido pelo beta do meu transistor. Então, o beta irá influenciar a corrente de base. Outro detalhe aqui, né, importante. Encontrei a corrente de base, eu quero encontrar a corrente zener, a corrente que eu polarizo zener. Veja, para encontrar a corrente zener, eu tenho que considerar a lei de Kirchhoff das correntes. Eu tenho um nó aqui, eu tenho uma corrente entrando e é duas correntes saindo do nó. Então, eu posso dizer que a corrente IR é igual a corrente do zener, vou chamar de IZ, mais a corrente de base. Dessa forma, eu posso dizer que o IR vai ser igual a... O IR é a minha corrente nesse resistor limitador de corrente. Vejam que a corrente, pela lei de Ohm, é tensão dividido por resistência. A resistência eu tenho, que é o RS. E a tensão em cima desse resistor RS? Vejam que a tensão é a diferença de potencial entre os dois terminais do resistor. Um terminal é VI e o outro terminal é VZ. Então, dessa forma, eu posso escrever que o IR vai ser igual a VI menos VZ, dividido pela resistência RS. Consequentemente, eu poderia colocar isso aqui de uma forma mais detalhada. Então, o VRS, eu coloquei VRL, aqui é VRS, vai ser igual a tensão VI, que é a tensão de entrada, menos a tensão zener. Certo? Agora, por fim, nós podemos encontrar o valor da corrente do zener. Se eu pegar aqui essa equação, eu tenho a corrente do zener. A corrente do zener, então, é a corrente total, que é a corrente desse resistor RS, menos a corrente de base. Então, o IZ será a corrente total, que é a corrente no resistor RS, menos a corrente de base. Dessa forma, a gente consegue encontrar todos os parâmetros. Vejam que aqui...